E você sobra a mim E cheira dando mais um sucesso Não, vai não, você é cheiro Aí eu joga, pebrega, bebê E no giro dos teclados Apoio Joel de Corações Jogam e frega, bebê Pebrega, bebê Pebrega, bebê Mas que alguém liga e volte a garmai É o meu saco do jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Quando eu seguia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazer ela feliz Que ferida Você me toca, mas o que ele toca? Chama o homem Jogam e frega, bebê Pebrega, bebê Não conto as vezes que estou em contato onde desisti na hora Tomei coragem de perder o preço e compara que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado, vivo cansado de inventar desculpa que estou cansado E os procedo que nada dá certo Começando a errar Está certinho Está certinho Nada dá certo, mas não é raro Está certinho Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém quem tem um erro é um dos olhos que a vida é a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo É mas os planos esqueçam de ouvir pó que a vida entende Nós não fomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou por um tempo Não fomos no final Música bonita Não é música, não é música Nós não fomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou por um tempo Não fomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou por um filme real